Começa agora o Jornal da Cultura com William Corrêa. Boa noite, passa de 4 mil o número de mortos do terremoto no Nepal. Dois brasileiros, pai e filho, que ficaram presos no Monte Everest foram resgatados hoje. E veja também nesta edição. Pelo menos 12 pessoas morreram em deslizamentos depois de forte temporal esta madrugada em Salvador, na Bahia. Ministério Público Federal denuncia João Vacari Neto e Renato Duque por lavagem de dinheiro. Henrique Pizzolatto deve deixar a Itália ainda esta semana e o custo da extradição supera os 200 mil reais. Para financiar imóveis usados, a Caixa Econômica Federal vai exigir entrada correspondente a metade do valor. Manifestantes e policiais entram em confronto nos Estados Unidos após funeral de jovem negro. Indenização da Shell por danos ambientais será aplicada pelo Estado de São Paulo em pesquisas contra o câncer. Google quer comprar patentes e pede a inventores que enviem seus projetos. E ao meu lado estão o historiador Marco Antônio Vila e o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp. O número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O terremoto no Nepal. Equipes correm contra o tempo em busca de sobreviventes. Mais de 4 mil pessoas morreram e 8 mil estão feridas. Quem escapou da pior tragédia dos últimos 80 anos foge da capital do país ou dorme ao relento. É mais uma noite ao ar livre. Famílias inteiras estão nesta praça. Pelo menos 30 mil pessoas montaram acampamentos ao redor de Katmandu. Essa mulher conta que as pessoas não sabem o que fazer e desabafa. Não há água, comida, luz. Não há nada aqui. Só podemos esperar. No aeroporto da cidade, equipes de resgate da Ásia, Europa e das Américas continuam chegando. Eles correm contra o tempo em busca de sobreviventes. A todo momento, uma pessoa é retirada dos escombros sob os aplausos da multidão. Já são três dias de trabalho sem descanso. Cachorros farejadores buscam por algum sinal de vida. Do outro lado da cidade, moradores repetem a rotina. Cavam com as próprias mãos os destroços de prédios destruídos. Imagens feitas por um drone mostram o tamanho da destruição provocada pelo tremor de 7,9 graus de magnitude com o epicentro a leste de Katmandu. Vários monumentos históricos e patrimônios da humanidade foram reduzidos a ruínas. O missionário brasileiro William Massaro, que está na capital, descreveu o drama vivido na hora do terremoto. Tudo começou a tremer muito forte, a geladeira começou a se mover, os móveis começaram a se mover. Aí nós corremos, nos agachamos perto da pia da cozinha. Minha reação foi somente ter fé naquele momento, porque é uma sensação de morte latente. O impacto foi tão forte que até a China e a Índia sentiram o tremor considerado o pior dos últimos 80 anos. Nos dois países, houve mortes. Até agora, 60 tremores secundários foram sentidos, um deles de 6,7 graus. Aterrorizados, milhares de nepaleses começaram a fugir da capital. Nos aeroportos, há enormes filas de turistas em fuga. A tragédia vai piorar ainda mais a frágil economia do país, baseada na agricultura e no turismo. Regido por uma monarquia parlamentarista, o Nepal tem cerca de 35 milhões de habitantes e ocupa a posição de número 145 no ranking de desenvolvimento humano, numa lista de 180 países. O Ministério das Relações Exteriores localizou 96 brasileiros no Nepal. Nenhum deles está ferido. O desastre aconteceu bem na temporada de escalada ao Monte Everest. Vamos conversar com a repórter Luísa Moraes, que está na Avenida Paulista, em São Paulo. Boa noite, Luísa. Luísa, por que esse período é mais procurado pelos alpinistas, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. A temporada de escalada vai de março até maio, justamente porque nessa época o clima é mais ameno. O que ninguém contava era com um terremoto de quase 8 graus de magnitude. Pelo menos 200 pessoas continuam desaparecidas na montanha. Um alpinista que tentava a escalada do Everest registrou o momento em que uma avalanche atinge um dos acampamentos base. Tudo foi rapidamente coberto pela neve, em plena estação de escaladas. Cerca de mil alpinistas tentavam chegar ao topo da montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros. 18 mortes foram confirmadas e pelo menos 200 pessoas estão desaparecidas. Depois das avalanches, os montanhistas ficaram isolados, os acessos estão bloqueados e o resgate só pode ser feito por helicópteros. Como você pode ver atrás de mim, o tempo está fechando. Ventos fortes estão chegando do planalto tibetano e por isso o resgate tem pouco tempo para trabalhar. Os brasileiros Rosier Alexandre, de 46 anos, e o filho dele, Davi Saraiva, de 22 anos, estavam no Everest, no momento do tremor. Rosier ficou preso no acampamento base 2, a 6.400 metros de altitude. Os acampamentos são pontos de parada dos alpinistas para descanso e preparação para as etapas seguintes. Ele precisou descer até o campo 1, onde estava Davi, para ser resgatado de helicóptero. Os dois passam bem. A mulher do montanhista, Danúbia Pereira, contou que ficou apreensiva durante todo o fim de semana. A família é de Fortaleza. Nós ficamos aí sem notícias até, sem notícias propriamente do Rosier, até agora, madrugada de segunda-feira. Ele me ligou dizendo, eu estou bem, mas o cenário aqui é um cenário de guerra. Há quase 20 anos, em 14 de maio de 1995, o primeiro grupo de brasileiros chegou ao cume do Monte Everest. Mas a história do Brasil na montanha começou em 1991, quando foi liderada a primeira expedição inteiramente nacional até a região. Roberto Aro é diretor de uma agência de turismo que leva cerca de 20 brasileiros por ano para escalar o Everest. O pacote custa cerca de 15 mil reais, mas para subir a montanha, é necessário desembolsar cerca de 45 mil dólares para o governo do Nepal. Normalmente, quem procura por este tipo de aventura são homens e mulheres de 30 a 60 anos. É preciso passar por um treinamento de pelo menos seis meses e por uma avaliação médica. A gente faz tudo isso, mas no final, quem decide, quem chega no alto é a montanha. William, para se ter uma ideia, o terremoto que atingiu o Nepal pode ser comparado à detonação de 100 milhões de toneladas de explosivos. Mais de 4 mil pessoas morreram, entre elas, 22 alpinistas no Everest, a montanha mais alta do mundo. William. Muito obrigado, Luísa. Vamos conversar aqui com a nossa bancada. Marco Antônio Villa, boa noite. O agravante dessa questão do Nepal, Vila, é a concentração de pessoas em áreas perigosas, né? E o isolamento geográfico também é dificuldade para a ajuda de outros países, mesmo os vizinhos, Índia, China, né? A dificuldade de acesso àquela região montanhosa, estradas, ali realmente as coisas não são nada fáceis. É um país que pouca gente, nós sabemos mais no sentido, entre aspas, folclórico, a história de Katmandu, etc. E, fundamentalmente, como foi bem destacado na reportagem da Luísa, a questão da exploração do Monte Everest, e alguns brasileiros foram lá, né? Raíton Soares, boa noite. Boa noite, Luísa. O Brasil tem que preocupar aí com os seus entes, né? Que estão naquela região, mas também tem que oferecer ajuda humanitária, né? Como já está oferecendo. Eu acho que, a essa altura, na minha cabeça tem um paralelo que se estabelece. Tsunami, governo japonês, organização japonesa, como enfrentar essas questões climáticas, questões ambientais, terremotos, etc. E um país subdesenvolvido, como o Nepal, que luta com muita dificuldade, em condições muito adversas, de como reage esse país a essas intempéries do meio ambiente. Acho que a solidariedade internacional agora vai ser vital para poder, de uma certa forma, minorar o sofrimento que passa aquele povo. Eu fiquei estupefato com aqueles monumentos todos, tombados, todos eles que o terremoto destruiu. Mas melhor, melhor. Lá foi um terremoto. O exército islâmico destrói monumentos tombados por vontade política. Enfim, nós todos lamentamos o episódio e nós deveríamos colaborar com alguma campanha que deva surgir aí para apoio ao povo do Nepal, para poder colaborar com a luta deles. Temporal provoca estragos em Salvador, na Bahia, segundo a Defesa Civil. 84 deslizamentos foram registrados. Pelo menos 12 pessoas morreram. Com as fortes chuvas que caíram desde a madrugada, Salvador amanheceu nesta segunda-feira em estado de caos. As principais vias ficaram completamente alagadas. Em muitos locais, a água chegou a encobrir os carros. Aqui na Avenida San Martín, uma das muitas áreas de risco de Salvador, aconteceu o fato mais grave. Por volta das seis e meia da manhã, a terra deslizou da encosta e soterrou duas casas. Tinha que terminar o serviço, se possível, até amanhã, ou mais tardar. Porque quando anoitecer, vamos precisar de geradores aqui, o trabalho noturno é mais perigoso. E se chover, o perigo aumenta mais ainda. No bairro do Bonjoá, na comunidade do Marotinho, um barranco deslizou atingindo duas casas. Sete pessoas foram resgatadas, quatro delas morreram. A população reclama da demora no atendimento e teme novos acidentes. Quando a ajuda profissional chegou, já foi por volta de meio-dia e três da tarde. Ou seja, de seis horas da manhã até meio-dia e três, as vítimas que estavam lá já não tinham mais oxigenação suficiente. A demora maior foi de chegar até o local, com muita chuva, muitos engarrafamentos e os carros não chegavam até o local. A presidente Dilma Rousseff anuncia o repasse de 2 milhões e 800 mil reais para a reconstrução das áreas atingidas por um tornado em Santa Catarina há uma semana. A presidente sobrevoou as cidades de Xancherê e de Ponte Serrada e visitou os escombros do ginásio municipal que desabou na passagem do tornado. A tragédia em Xancherê deixou dois mortos e 97 feridos. Mais de duas mil casas foram danificadas. Os prejuízos passam dos 100 milhões de reais. Durante uma reunião com o governador catarinense Raimundo Colombo, os prefeitos de Xancherê, Ademir Gasparini e de Ponte Serrada, Eduardo Copini, a presidente confirmou a liberação de recursos para as vítimas. Nós também tomamos todas as medidas que tomamos sempre em casos de calamidade, que é a liberação do FGTS, a partir de agora a Caixa vem fazer todo o levantamento do que é necessário, a antecipação dos benefícios de prestação continuada do ISS, do INSS também, e da Bolsa Família. Ayrton. Olha, o que me chama a atenção ali naquele caso, que foi pouco divulgado, foi que a população da região foi tomada de surpresa pelo tornado. Ninguém pode se defender, e não é fácil se defender de um tornado, mas uma razão pelas quais a população foi tomada de surpresa, porque aquela era uma região já conhecida há mais de 15 anos como uma rota de tornados. Fica ali no Chaco, uma região de baixa pressão, onde as tempestades acontecem, e das tempestades surgem os tornados. Então, o que acontece? Todo o país civilizado, nessas áreas, tem radar meteorológico. Nós tínhamos um lá. Só que não estava funcionando, William. E quando ele funciona para valer, ele pode, num período de 3 a 5 minutos, comunicar a chegada do tornado. Mas é um tempo que dá para o sujeito, pelo menos, fazer alguma coisa, se tiver uma estrutura montada para que ele possa, ao receber a informação, saber o que fazer. Acontece que a população nem é orientada para saber o que fazer. Por exemplo, se eu moro numa região dessa, que é um corredor, é o segundo corredor do mundo. O primeiro é nos Estados Unidos, na região central. O segundo é essa região aqui, que pega o sul da Argentina, o norte da Argentina, o sul do Paraguai, essa região do norte de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina. Então, o que tem que haver ali? Olha, a população tem que saber o seguinte, eu vou construir uma casa. Pelo amor de Deus, se eu não estou em área inundável, construa um porão. Porque se eu entro no porão, eu estou protegido. Quer dizer, mas essa é a orientação, não existe isso, William. Não existe nenhum tipo de... Aliás, acho que seria interessante, eu faço uma sugestão para você. A gente faça um programa e diga, olha, isso aqui é para o pessoal do norte, do oeste do Paraná, nessa região. O que deve fazer o morador dessa região, quando vem uma tempestade, quando vem um macho, enfim, muitos raios no sol, que são os antecedentes de um tornado? Deve fazer o quê? Deve se esconder aonde? Deve ficar em que par da casa? Isso nós devíamos fazer. É, agora o governo vai ter que pensar nisso, né? Claro, claro. Né, Vila? Claro. Eu acho que não há um... Eu conversei com um dos secretários lá do governo estadual esses dias, pela manhã, o código de edificação tem que ser diferente nessa região. Quer dizer, você tem que construir com condições adequadas, que possa se prevenir, evidentemente é um fenômeno da natureza, tudo mundo da gente sabe, mas você possa se prevenir frente a tornado. Então, a questão do código de edificação é central. E ter uma política de defesa civil que nós não temos, eficaz, nas prefeituras, nos governos estaduais e no governo federal, nós não temos, e não temos dinheiro para isso. Geralmente, quando vai cortar verbas e orçamento, a primeira coisa é defesa civil. Falar, ninguém vai reclamar e tal, basta ver a tragédia da Serra Fluminense e tantas tragédias. Vimos agora o caso, que são distintas em relação ao fenômeno de Santa Catarina, mas agora o episódio de Salvador. Muitas vezes, você constrói em áreas que não são adequadas, são perigosas. Portanto, não há uma política de defesa pública. Muitas vezes, até por razão política eleitoral, você evita fazer isso. Isso é uma questão extremamente importante, nas três esferas, das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal. O Willian, muitas vezes, os moradores reclamam que esse dinheiro que é liberado não chega à região. Não chega à região. Você falou da Serra Fluminense. Ija, lá está uma novela. Nós fizemos uma reportagem que mostrou que não houve obras, né? As obras do dinheiro sumiram. E aqui, 2 milhões e meio, frente ao que ocorreu, com todo respeito à senhora presidente, é insuficiente, porque a gente viu as casas. Alguém vai falar assim, a gente sabe, o Ayrton destacou, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Quem já viu, tantas vezes passa esses programas sobre tornado, tem aqueles loucos que perseguem tornado, tem doido para todo que é lugar, né? Então, tem aqui, tem lá, tal. Agora, você precisa ter um código de edificação adequado. E isso que ele destacou, você tem de treinar a população para situações de emergência, para onde você vai, o que você tem de comprar. Então, e tem de funcionar, não pode estar desligado, os radares, que é uma coisa básica. Eu quero saber o que vai acontecer com os responsáveis por esse radar desligado. Não é? Claro. Eu vou até pedir uma reportagem sobre isso lá na região. Pois é. Só para investigar por que o radar estava desligado. O radar não funcionava e quais são as medidas que... A seguir, o Ministério Público denuncia João Vacari e Renato Duque por lavagem de dinheiro. Professores estaduais emissiam a greve no Paraná e o governo fala em descontar dias parados. Legenda Adriana Zanotto